Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui ó, vou tá aí mostrando para vocês aí o multímetro que eu ganhei, né, multímetro digital, vou tá ligando aqui o simulador, né, para vocês verem aí ó, tá reiniciando o comando, né, reiniciando, e vou tá ligando aqui ó, o multímetro, aí ele tem um botão aqui para ligar, ele é totalmente digital, e ele tem a função aqui né, automático, que eu achei bem interessante esse multímetro aqui, então ele fica pesquisando aqui ó, o que você, né, o que você pode aí utilizar, né, então se eu colocar aqui ó, como eu tô com uma mão só, se você unir as duas pontas, ele já identifica continuidade, se eu tirar, ele já vai ficar procurando aí, se é tensão ou continuidade, tá vendo? Então eu fiz aqui, continuidade, vou fazer aqui ó, um teste aqui na tensão, ó, o simulador tá descendo ali ó, para reconhecer, né, tá descendo aqui, eu vou fazer aqui ó, teste de tensão, tá, então ó, ó, olha lá, 220, tá vendo? Então ele identificou sozinho, e tá medindo a tensão ali, agora eu vou medir aqui ó, direto ó, sem mexer ali no, no, no multímetro, eu vou testar aqui ó, 24V, né, 24V, né, então ó lá, a fonte, 24V, né, então, bom desse multímetro, porque ele faz aí, né, a leitura aí, automática, né, então, é um multímetro muito bom aí ó, se encostar as duas pontas, ele faz aí, é, a leitura sozinho, é muito bom o multímetro, você pode testar resistência, você pode testar ali, né, contínua, alternada, né, então ele faz automático, resistência, né, diodo, milivolts, hertz, então o multímetro é muito bom, então, ganhei aí, agradeço a pessoa aí que me presenteou com esse multímetro, esse multímetro, né, e é isso, é um simuladorzinho aí, eu vim falar aí, um pouco do, desse multímetro, né, então você vai fazer um teste aí, né, no comando, né, precisa medir a tensão, algumas pessoas aí, tem um pouco de dificuldade, e esse aqui, você pode mudar, né, então aqui ó, se eu quiser também mudar manualmente, gente, ó, ele vai mudando ali, ó, vou apertando aqui, ele vai mudando, homens, né, resistência, né, continuidade, diodo, aqui é capacitor, milivolts, hertz, é, graus, né, aqui é a temperatura, 22 graus, é, aqui também creio que é alguma coisa de temperatura, temperatura, mas eu não sei dizer qual que é essa sigla, milivolts alternado e corrente, né, é, é, corrente alternada ali, mini, corrente, e aqui é a corrente alternada, ou contínua, então é isso, ele tá tentando ler ali, e volta aqui, automático, né, então aqui ó, aonde tá conectado, né, ele tem quatro entradas, igual os multímetros dois mais, né, então aqui tem a parte da corrente, pra medir a corrente, comum, e, né, pra, pra entrada aqui, pra medir, então você pode fazer aí vários testes aí, né, então eu vou fazer o outro teste aqui, ó, vou verificar aqui, é, atenção aqui no, na placa aqui, ó, quanto vai ter, aterrei aqui, ó, automático, 22 volts, né, ó, vou inverter que aqui é positivo, então aqui ó, aonde eu tô colocando aqui, aqui é o terra, né, e ali é onde é o contato ali, da placa, então vou ver quanto tem aqui, ó, 22 volts, ponto 75, tá vendo, então, ele identifica, como eu falei, aqui, né, 220, né, na entrada aqui, ó, então ele identifica, ó, 230 volts, né, então a mesma coisa aqui na fonte, ó, vou colocar aqui na fonte, ó, na entrada da fonte, 230 volts, né, então a corrente alternada, o AC aqui, ó, corrente alternada, vou colocar aqui, ó, na saída da fonte, né, então, a saída da fonte, 24 volts, DC, tá vendo, DC aqui, corrente contínua, então, fazendo aí o teste aí do multímetro, aqui, fazer uma chamada aqui, ó, primeiro andar, o elevador vai subindo ali e vai mudando aqui as teclas, então, é isso aí, ó, agora abrir a porta, e é isso, tá guardando aí de porta aberta, vou verificar aqui se tem alguma falha, ó, deve ter algumas falhas aqui, que faz vários testes, o 3601, né, que é, aqui, ó, tá solto, o, o dos display, então, uma dica aí pra vocês, 3601, comunicação aí, com a botoeira, é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, mais uma dica aí do canal do elevador, multímetro bom, e uma dica básica aí de um multímetro, né, então, faz o teste da fonte, teste, a saída, a entrada e saída da fonte, é isso, até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.